É o clássico das multidões. O 1999 dava para entender por que esse é chamado clássico das multidões. 54 mil pagantes no Arruda. O esporte era o atual tricampeão estadual, 49 jogos de invencibilidade. Três anos sem perder para o Santa Cruz. Não tinha como negar que o favoritismo era rubro-negro. Foi a fase áurea do esporte. O esporte veio com aquele time altamente competitivo, bom, com o Leonardo, o Nildo. Eram tantos jogadores bons e que já vinha cinco anos, quatro, cinco. Então, nós vamos para o embate. E aconteceu o improvável. Com o gol de Luiz Carlos, o Santa venceu o jogo por 1 a 0. Mancuso era o capitão do Santa na época. Lembra bem como ficou o Arruda naquele dia. Aquele dia foi fantástico, foi maravilhoso. Ficou na minha cabeça, gente que ficou na rua. Aquele dia foi inesquecível. Quanta, quanta torcida tricolor tinha lá no estado. Fantástico. Ficou na sua cabeça. Ficou na minha cabeça. E esse eleva mais o caso eu falei.